Esse foi o lugar que eu trabalhei durante um ano. Depois disso, a gente viu que não dava mais, né? Então, a gente tirou essa mesa daí e aí a gente comprou uma mesinha de escritório, que é a mesa que eu trabalho até hoje, que é essa daqui, ó. Olha aí. Vocês estão vendo? Olha quanto brinquedo tinha no meio da minha sala, quanta coisa. E a gente comprou essa mesinha e eu tinha um criado mudo de quarto e eu peguei esse criado para colocar os papéis, as tesouras, as coisas. E foi aí que eu trabalhei cinco anos, nesse cantinho aí. Era dois por dois e eu conseguia ver os meus filhos, né? Eu estava perto deles o tempo inteiro. Eu tenho muito vídeo gravado da minha filha no meu colo, tirando um rótulo adesivo, mexendo nas coisas, pegando fita, mexendo nas fitas. Porque assim, foi aí que os meus filhos cresceram, né? Os meus filhos... A minha filha, desde um ano até cinco anos, ela me viu sentada aí no meio da minha sala, da minha casa. Então, não tem desculpa, né? Para você começar. A gente arruma um cantinho e dá um jeito de começar. Foi assim que eu comecei. Eu trabalhei cinco anos aí. A gente foi progredindo, progredindo, progredindo. Eu trabalhava oito, dez horas por dia, sentada aí, enquanto mexia uma panela, fazia uma comida, voltava, cortava uma folha, enquanto lavava uma louça. E era desse jeito que eu fazia, tá? Foi assim durante cinco anos. E foi assim. Aí, ó. Nesse cantinho, trabalhando, que eu ganhava quatro, cinco... Já cheguei a ganhar seis mil reais por mês com a papelaria personalizada. Nesse cantinho aí, ó. Então, não precisava ter um ateliê enorme, eu não precisava ter um escritório enorme. Eu trabalhei aí, sentada, olhando os meus filhos ali, ó. O tempo inteiro, cuidando deles, dando mamadeira, dando almoço, dando janta, fazendo comida, lavando louça e trabalhando ao mesmo tempo. E foi aí que o meu negócio decolou e deu super certo.